Boa tarde a todas e todos, eu quero cumprimentar todos aqueles que me antecederam nessa tribuna, de modo muito particular os deputados Carlos Osório e Valdeque Carneiro, pela importante reflexão que fizeram aqui sobre esse momento muito difícil porque passa o estado do Rio de Janeiro com a grave crise na segurança pública. Antes de tratar também do tema segurança pública, eu queria uma vez mais renovar o meu compromisso com a polícia civil. E quero lembrar aqui que no ano passado fui autora de uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 66 de 2016, e essa emenda constitucional era muito objetiva e muito clara. O que era alterava na constituição era tão somente garantir, a exemplo do que acontece em outras carreiras do mundo jurídico, a possibilidade de que um membro da polícia judiciária pudesse exercer sua função cumulativamente com o cargo de professor. Eu quero nesse momento renovar aqui meus agradecimentos aos meus companheiros do parlamento, Tramitar uma emenda constitucional é algo que necessita não só de uma particularidade nas assinaturas, mas na decisão favorável, um referendo no momento da concessão dessa emenda constitucional. E para surpresa nossa, na data de hoje, essa emenda constitucional foi considerada inconstitucional através de um decreto do poder executivo, e nesse decreto o governador faz uso de um entendimento jurídico e diz que deixará de cumprir esta emenda por entender inconstitucional. A assessoria do governador esqueceu de lembrá-lo de algumas questões. A primeira é da independência dos poderes. Se ele entende que a matéria é inconstitucional, o que deve fazer o governador é se dirigir ao Supremo Tribunal Federal e proclamar e pedir que seja entendida e decretada a inconstitucionalidade desse tema. Não fez o poder executivo. O poder executivo, com arbitrariedade, caçou a eficácia desse documento legal. Portanto, não nos restou outra alternativa e quero compartilhar essa decisão com o deputado Luiz Paulo, a não ser de dar entrada no dia de hoje num projeto de um decreto legislativo efetivamente para caçar a decisão do governador Pesão. Com isso, tivemos aqui, ainda no momento da nossa sessão legislativa, o compromisso do presidente André Siciliano de que na próxima semana, na semana após o carnaval, colocará em pauta a apreciação do decreto legislativo para que de uma vez por toda nós sejamos capazes de exterminar essa violência feita pelo poder executivo, desrespeitando a autonomia dos poderes e desrespeitando os mandamentos da lei. Dito isso, eu não posso terminar essa semana sem efetivamente falar sobre as questões da segurança pública. E podíamos ter falado, como foi dito aqui pelo deputado Valdeque Carneiro, podemos falar sobre a questão de Angra dos Reis, e aí de manhã nos jornais assistir uma fala muito distante de uma autoridade da segurança pública, se imitando a dizer que duas vans chegaram ao mês passado na cidade de Angra dos Reis, trazendo aí bandidos da cidade do Rio de Janeiro, já que se constatou uma ligação entre as quadrilhas de Angra dos Reis com as quadrilhas da cidade do Rio de Janeiro por pertencerem à mesma facção. Mas e o que foi feito? Qual o procedimento que foi adotado? Qual foi a recondução do policiamento preventivo? Quais foram as atividades de polícia judiciária que foram desenvolvidas no sentido de identificar aqueles autores, de buscar junto ao poder judiciário, seja uma medida de prisão, ou seja uma medida de interceptação telefônica, ou de busca e apreensão. Portanto, como bem disse aqui o deputado Valdeque Carneiro, ficou a população de Angra dos Reis à mercê da sua própria sorte. Mas não é apenas Angra dos Reis, é assim na Baixada Fluminense, é assim na região metropolitana. E me parece que as autoridades da segurança pública não estão atentas ao que está acontecendo exatamente em Jacarepaguá, deputado Carlos Osório, que conhece tão bem aquela região. Essa disputa entre o tráfico e a milícia, seja na Covanca, no Morro de São José, ou na Cidade de Deus, não é outro motivo a não ser formar o grande cinturão de Jacarepaguá, que será o novo complexo das organizações criminosas. Então não podemos esperar ou permitir que além do complexo do Alemão, além da maré, além desse cinturão que alcança Pavuna, Pedreira, e aquela região, nós também tenhamos a questão de Jacarepaguá. Então o que nós estamos vendo aqui é uma ramificação da atividade criminosa, que tem soldados cada vez mais jovens, nas operações realizadas na data de ontem, quando 41 pessoas foram detidas, 15 adolescentes infratores foram apreendidos. E é muito curioso que ao mesmo tempo que se noticiava a ação conjunta entre as Forças Armadas, as Forças Federais e as Forças Estaduais, a população de Jacarepaguá, através do WhatsApp, de uma grande rede de comunicação, avisava que eles estavam fugindo pelo BRT, avisava que eles estavam fugindo pelas linhas normais de ônibus, e só a polícia não viu, só a polícia não sabia disso. Portanto, o que temos? Não temos planejamento, não temos ações de inteligência, não temos organização. Tanto é verdade, que enquanto o ministro da Defesa dizia que o planejamento do grande plano de segurança integrada entre o governo federal e estadual já havia sido entregue, o nosso governador disse que não tinha tempo para ler. O secretário de segurança disse que já estava em andamento, mas ele teve tempo para caçar um direito legítimo do policial civil, que não está pedindo benevolência de ninguém, não, que é um profissional de nível superior, que o que ele está querendo é o direito legítimo de exercer uma segunda função, a função de professor para a qual ele foi preparado. E quando nós continuamos a ler os jornais, nos desesperamos, porque duas crianças foram mortas e um adolescente. O adolescente e uma dessas crianças foram mortos quando estavam se deslocando para uma igreja evangélica. Nós não estamos falando aqui de alguém que estava, que tivesse uma atividade criminosa, ou um ato infracional. Nós estamos falando aqui de três jovens, duas crianças e um adolescente, que tiveram sua vida ceifadas pela violência. E o que nós ouvimos? O governador não teve tempo de ler o plano de segurança. E a gente fica aqui, como diria, numa brincadeira de pique-esconde, eu faço de conta que trabalha, e você faz de conta que me entende, e, na verdade, a população está à própria sorte. O que vimos para concluir foi um grande evento produzido pela Polícia Militar, que decidiu acabar com 18 das 36 unidades de Polícia Pacificadora. O governador esteve presente nesse evento. E no dia seguinte, ele desmente o comando-geral da Polícia Militar, dizendo que não haverá nenhum tipo de correção ao programa das unidades de Polícia Pacificadora. Eu quero confessar, deputado Carlos Osório, que quando unir alguns aspectos do plano integrado dessas forças de segurança, virá o combate ao roubo de carga, direcionando aí as áreas da Baixada e da Grande São Gonçalo, para que tivesse também um patrulhamento efetivo. Nós dois estivemos em Brasília, entregamos um documento com 14 estratégias, fruto de uma audiência pública, requerida por V. Exª, realizada na Comissão de Segurança Pública, e até hoje, nada, absolutamente nada foi feito. Não querem os deputados ditar os rumos da segurança pública. O que nós exigimos é que o povo seja respeitado e que, de uma forma efetiva e definitiva, essa grave crise na segurança pública seja enfrentada. Isso só será possível de uma maneira, com efetividade da Polícia Judiciária, porque sem Polícia Judiciária não há como aplicar a lei penal, com respeito ao cidadão e com medidas definitivas, e não as medidas que nós estamos vendo que demonstram, de um lado, o desrespeito ao cidadão e, do outro lado, de forma muito clara, o pouco compromisso das autoridades federais e estaduais com o povo do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Obrigada.